O mar deslizando na areia, o sol bronzeando seu corpo E a luz refletindo os contornos só em meus pensamentos O ar traz o cheiro de jazmim Cabelos de seda na praia Que o vento em balança para mim Sentir o amor de quem tanto me ama É a paz pra alguém de um coração que fala sim A paz pra alguém de um coração que fala sim O mar deslizando na areia O sol bronzeando seu corpo E a luz refletindo os contornos só em meus pensamentos O ar traz o cheiro de jazmim Cabelos de seda na praia Que o vento em balança para mim Sentir o amor de quem tanto me ama É a paz pra alguém de um coração que fala sim É a paz pra alguém de um coração que fala sim Cala bem Legenda Adriana Zanotto